Música Falando-se do Massafera, ele está aí exatamente para trazer a mensagem carinhosa para você, aquela mensagem bem pessoal. Polese, primeiro eu queria pedir desculpa por estar com essa aparelhagem toda, porque eu sofri um acidente de trânsito e estou com uma fratura na coluna cervical em tratamento. Mas o motivo desta reportagem é falar sobre o Marcelo Barbieri. Marcelo foi um grande líder estudantil, Marcelo foi vice-presidente da UNE, foi três vezes deputado federal, eleito por Araraquara e pela nossa região, sempre nos honrou lá em Brasília, sempre o Bilhão, é um político de ficha limpa. E agora o Marcelo, em Araraquara como prefeito, segue o caminho dos grandes prefeitos de Araraquara, que foram Valdemar de Sante, Clodoaldo Medina, Rubens Cruz, Romulo Lupe, porque não também o nosso deputado estadual Edinho Silva. Todos eles trabalharam bem pela cidade, vendo o interesse público. E o Marcelo, nesses quatro anos de governo, dá continuidade a isso, dá um exemplo, na administração, na área da saúde, da educação, recuperação de asfalto, abertura de novos bairros e também as grandes obras que eu refuto do Marcelo, foi a conclusão da Arena da Fonte, a construção do Centro de Convenções Nelson Barbieri e ainda todos os projetos que ele tem em andamento. O Marcelo, como prefeito de Araraquara, honra a tradição da nossa cidade, que sempre teve bons prefeitos. O Massafera, inclusive, o Barbieri, ele está resgatando a importância da ferrovia, está trabalhando nisso daí. Tem também o seu apoio, já pensou? A região central, Araraquara, até Campinas e aí pegando o trem-bala, São Paulo, Rio de Janeiro. É um sonho que é possível, né? É possível. Agora, com essa retirada dos trilhos do centro da cidade, nós vamos ter oportunidade eventual de ter uma nova plataforma de embarque, porque aquela já não existe mais, virou um museu ferroviário. Nós temos o nosso museu ferroviário maravilhoso, as pessoas que têm visitado têm gostado muito. E nós vamos fazer aqui no centro o grande parque dos trilhos. A minha intenção é levar a Prefeitura, a Câmara, uma base da Polícia Militar, uma base do Judiciário Federal e de trabalho para a região central, onde estão hoje os trilhos, né? E o Massafera tem se empenhado muito, tem discutido muito essas questões junto com a gente, porque ele tem uma noção, né, como engenheiro, como ex-prefeito também, que foi, dessa questão. E falando desse parque dos trilhos aí, o Chediac está lutando num VLT, né, Veículo Leve Sobre Trilho, né? É uma proposta, nós temos que discutir, ele me apresentou o projeto, eu estou discutindo, já tive com algumas empresas aí que têm esse produto sendo desenvolvido no Brasil. Tive em alguns países para verificar também. O VLT, ele anda dentro da cidade, como o antigo bonde, né? Ele não fica só restrito a uma área de leito, de ferrovia, né? O VLT, o ideal é que ele possa ir ao São Idei, ir ao Carmo, quer dizer, ele andar... Como se fossem radiais. É, como se fossem radiais. Orlando Mengate Filho, o Nino, você está com ele aí, conhece o Nino há um bom tempo, né? Faz, ele foi, me ajudou na coordenação de campanha minha primeira em 90, quando eu fui eleito deputado federal, e faz 22 anos, né? E ele sempre esteve comigo nesse período todo, e hoje é o nosso secretário da Educação e faz um grande trabalho, né? E o Nino tem um pronunciamento especial para você. Ah, legal. É, com muita satisfação que hoje eu venho aqui trazer meu depoimento sobre o nosso amigo, e meu amigo pessoal de tantos anos, de tantas jornadas de luta, que é o prefeito Marcelo Barbieri. Tem uma convivência com o prefeito de muitos anos, de muita luta, de 30 anos de convivência, de amizade e de luta política. Nós já travamos batalhas juntos aí pela redemocratização do Brasil, pela melhoria da qualidade da vida da população do Brasil inteiro, cerramos fileiras aí no PMDB há mais de 30 anos juntos, e principalmente na convivência com o homem, com o ser humano, que é o prefeito Marcelo Barbieri. Um homem honrado, que cuida da sua família, que cuida com tanto carinho do povo de Araraquara, das mulheres, das crianças, dos jovens, dos homens, que tem muito amor para a sociedade. Então, essa relação de amizade que hoje nós temos, que já perdura de tantos anos, quase três décadas, é uma honra falar desse homem que hoje está à frente dos destinos de Araraquara nesses últimos três anos e meio. Uma pessoa, prova, que trabalha, que luta, é um homem incansável, que realizou em três anos e meio mais de 174 obras, principalmente na área da educação, a pasta que eu estou há quase dois anos de convivência com ele, e a firmeza que ele tem, do respeito que ele tem pela população, o carinho que ele tem pelo povo de Araraquara, e da autonomia que ele dá aos secretários, em todas as pastas, mas nessa pasta em especial, o trabalho e o carinho que ele tem na educação de Araraquara, com quase 20 mil crianças que hoje estão nas nossas escolas, com os 3 mil funcionários. Então, é com muito orgulho o depoimento que eu falo do homem, do prefeito, do homem público, Marcelo Barbieri, que tanto fez pela história do Brasil, que deixa marcas, que ficou com 14 anos no Congresso, eu tive a honra de estar trabalhando lado a lado com ele no Congresso Nacional, enquanto ele foi deputado federal, da militância que nós temos e da amizade que eu tenho, que Araraquara tem, mas eu especialmente tenho, por ele, pela Zy, pelos seus filhos, de uma relação pessoal que eu tenho certeza que vai perdurar, e o Marcelo é uma pessoa que vai galgar em outros postos no futuro, um homem brilhante, que se Deus quiser e adquirir a população de Araraquara também, de mantê-lo à frente dos destinos por mais 4 anos aqui como prefeito, e um jovem, batalhador, honesto, íntegro e que não tem, é incansável. Um homem que trabalha 25, 30 horas, 40 horas, 50 horas por dia, se assim tivesse o tempo, para a população de Araraquara. Então, falar do prefeito, do homem e do amigo Marcelo Barbieri hoje é uma honra dar esse depoimento, a quem tanto eu tenho apreço, respeito, e que mostrou para o que veio, e com as bênçãos de Deus, e mais uma vez falo, e com o apoio da população de Araraquara, com certeza é um homem que vai ter uma carreira, já que já tem, já teve, e vai ter um futuro brilhante. É isso que eu tenho a falar do meu amigo e do grande prefeito nosso, Marcelo Barbieri. Quando eu deixo o coração falar, parece até que o Nino está lendo, né? Ele foi muito bem. Bonito. Obrigado, Nino. É gostoso ouvir isso, não é? É gostoso, né? Isso faz bem para o coração. Faz, faz bem. O Nino é um grande amigo, né, de muitos anos, como ele disse, mas hoje ele é uma grande revelação, né? O Nino assumiu a Secretaria da Educação, e nós estamos, graças a Deus, fazendo uma revolução na educação infantil, na educação do ensino fundamental e complementar no município de Araraquara, e ele tem feito um grande trabalho, estou muito feliz com a ação que ele tem desenvolvido. Olha, o Nino é um bom tribuno. É? Eu acho até que ele deve ser candidato a vereador. Não, não, não. Deixa ele na educação. Deixa ele na educação. Deixa ele na educação. Bom, Dimas Amário. Dimas Amário, o moço de Itacoaritinga, o cidadão araraquarense, ele é tão ligado a Araraquara que ninguém mais se lembra que o Dimas é de Itacoaritinga, né? Ele é de Itacoaritinga, né? Ninguém mais se lembra. Já roubamos ele de Itacoaritinga, faz tempo. É, um abraço para Itacoaritinga, porque quando a gente fala de Itacoaritinga, é bom lembrar do Lourenço Cavalini, um grande camarada, né? É, grande, grande. Que ele diria que o Banco da Divina Providência jamais abre falência, né? Jamais, jamais. Foi provedor da Santa Casa, onde hoje está o Walter Cury realizando um trabalho maravilhoso. O doutor Ítalo Fute, também de Itacoaritinga. O Flavinho Nunes. Flavinho Nunes. Oh, meu Deus do céu. Outro dia colocaram em dúvida o Flavinho. Oh, meu Deus do céu. Flavio Nunes, para quem conhece, é uma moça do Ministério Público. É um gêntimo. É um grande camarada. E muito sério, né? Muito sério. Profundo conhecedor do direito, da doutrina, da jurisprudência. E ele trata todo mundo do povo com igualdade. Doutor Flavio Nunes da Silva. Um grande camarada. Quando alguém fizer crítica para esse cara, tem que pensar mil vezes. E depois que acha que tem condição de criticar, pensa mais mil. Não vai criticar. Porque não dá para ser desumano. Não dá. Não dá. Flavio Nunes. É uma legenda, né, Marcelo? Ele é. É uma legenda. Bom, Dimas Amálio. Ele também... Vamos ouvir o nosso deputado federal. Vamos lá. É um prazer muito grande participar desse programa. Programa do Polésio. O Polésio quer essa história da nossa cidade, não só da política, na cultura. E principalmente importante também participar nesse momento, desse programa com o Marcelo Barbieri. Eu conheço o Marcelo há 30 anos. Nós somos contemporâneos na faculdade. Ele fazia a GV, fazia a facadeira do Lago São Francisco. E desde então, nossos caminhos se cruzavam. Nós combatemos a ditadura. Nós brigamos por regime democrático. E quis que nós, destino, sei lá, a vida que nós fizéssemos em Araraquara, uma parceria para o melhor da nossa cidade. Marcelo, Marcelo, quero dizer para você agora, você é uma pessoa que eu aprendi a respeitar desde jovem. Você é uma pessoa de muita garra, muita fibra, determinada, lutadora, que faz da disputa, realmente, uma disputa firme. Eu disputei eleições ao lado do Marcelo, a teu lado, Marcelo, contra você. Nós disputamos já o mesmo cargo, mas nós nunca perdemos uma coisa que é fundamental na vida e na política. É o respeito pelo outro. Nós, quando disputamos eleições em posições opostas, nós sempre tivemos um contato, um canal direto para que não houvesse outro tipo de divergência, a não ser a questão política. Eu quero dizer a você, que eu admiro muito a tua firmeza, você ao lado dos teus filhos, você que foi pai muito jovem, você que foi um deputado importante em Brasília, você que hoje é um homem que respeita Deus, um homem extremamente religioso. Eu acho que você, ao lado da sua família, da Zy, dos seus filhos, da sua filha, você, ao lado dos seus amigos, você está podendo fazer por Araquara aquilo que nós sonhamos para a nossa cidade. É devolver um pouco para a cidade aquilo que a cidade nos deu. Você que traz na sua origem aquela história do Dr. Nelson Barbieri, da sua mãe, dos seus irmãos. Então, eu queria dizer, Marcelo, que você é uma pessoa que tem convivido muito e pouca gente sabe que você é uma pessoa emotiva, uma pessoa sensível, que se compadece das dores alheias e, por isso mesmo, eu respeito muito o teu trabalho e me considero seu amigo. Pouca gente sabe, mas eu vou dizer aqui publicamente que nós nos falamos praticamente todos os dias sobre a Araquara, mas também sobre problemas que nós vivemos no dia a dia. Nós somos seres políticos, mas temos dificuldades, problemas familiares, pessoais, problemas de toda a ordem e nós conversamos muito sobre essas questões. O importante é que nós, eu vi uma fotografia outro dia, eu, você, uma safera, enfim, o Edinho, vi fotografias nossas aí antigas, nós éramos mais jovens, eu, por exemplo, tinha uma barba preta, você também, bem mais jovem, e vi essa fotografia outro dia e volto a repetir para você agora. Nós estamos envelhecendo juntos e para mim é uma honra muito grande envelhecer ao lado de pessoas como você, pessoas que querem o melhor da cidade, que amam o nosso povo e, sobretudo, uma pessoa que busca fazer o melhor. Quero dar um abraço muito forte a você, a Zy, a seus filhos e daqui 100 anos, quando a história da cidade for escrita, eu quero ser lembrado, junto com você e junto com nossos parceiros, que ajudamos a fazer a Mararaquara melhor. Um abraço muito forte, vamos continuar construindo uma cidade melhor, mas, sobretudo, vamos continuar reafirmando a nossa amizade. Ser amigo não quer dizer amém a todo instante, não quer dizer sim a todo instante. Ser amigo é ter divergência, é falar a verdade, é discutir, como nós discutimos muito, está certo? Mas ser amigo, sobretudo, é ser leal. A marca da política e da vida é a lealdade. E você tem sido muito leal esses anos todos, e eu também tenho sido muito leal. Na divergência, nós somos leais. E agora, nós estamos unindo o que é melhor para a cidade. Eu tenho muita satisfação de ser teu amigo, de conversar bastante com você, e, com certeza, você tem sido um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom prefeito e um bom amigo. Sucesso, desejo que você seja muito feliz e acompanhe o crescimento dos seus filhos com carinho, com determinação e com muita saúde. Um abraço forte a você, Marcelo Força. Sempre bom ouvir o Dimas, né? O Dimas foi meu colega de Movimento Santiu, né? Como você sabe, então nós temos essa afinidade da década de 70. Ele era o presidente do 11 de agosto e eu era o presidente do centro acadêmico da AGV. E nós tínhamos muito contato, né? Fizemos muitas manifestações, muito trabalho juntos. E tem uma amizade de muitos anos também. E hoje ele é um grande deputado federal que nos ajuda muito, que participa, que colabora. Eu troco muita ideia com o Dimas sobre a administração, sobre a gestão, como faço com a Massafera. E ele foi um grande aliado meu em 2008. Foi fundamental essa aliança no partido dele com o outro. A Aranacora tem tido o privilégio de ter um grupo que puxa a corda para um lado só, né? Exatamente. Porque quando tem uma ala que puxa a corda para um lado para a esquerda, o outro puxa para a direita, Fernando, não vai dar nada, né? É a cidade que perde. A cidade perde. Bom, doutor Eduardo Lauande, ouvir o Dudu sempre é um prazer enorme, né? Dudu Lauande, vamos lá. Um amigo de muitos anos, que é o nosso prefeito atual, Marcelo Barbieri. Marcelo é um companheiro de muitos anos do nosso PMDB. E tem uma carreira política muito bonita. Já foi deputado federal, exerceu o mandato por 14 anos. E agora vai completar esse ano quatro anos de mandato com o prefeito municipal, realizando um grande sonho que ele sempre teve de poder ser prefeito da sua cidade, fazer alguma coisa agora objetivamente no local. Já que como deputado, ele é deputado federal, ele fez muita coisa para Araraquara. Inclusive, todo equipamento da maternidade de gota de leite antiga, UTI neonatal, por exemplo, custou um milhão e trezentos mil reais naquela ocasião em 93. Foi ele quem conseguiu junto ao governo do Itamar Franco. O Marcelo é um homem de luta. Sempre foi assim e sempre será assim. Ele é muito dinâmico. Ele não para um instante. E a cabeça dele gira em fazer sempre mais. Muito mais do que os outros. E procurar fazer melhor. É um político. e como político ele conhece todos os caminhos da política. É lógico que o político sempre procura construir o melhor para si, para o futuro e também para a administração pública. É evidente que não basta ser um bom político, conseguir e alcançar cargos públicos. É necessário que ele realmente consiga realizar o seu anseio de construir uma sociedade civil mais moderna, mais ativa e próspera. Eu acho que o Marcelo vai ser uma marca como prefeito de Araraquara. É gostoso, né? Porque o Dudu lá anda desde o teu tempo de MDB, né? É, ele foi meu colega, né? E a gente, o Dudu, quando eu inaugurei a gota agora, eu falei, ele que fez o desafio, você vai ser candidato a deputado só se você acabar a gota. E ele colocou aquele desafio e nós conseguimos, naquele momento, acabar o prédio e depois eu consegui a verba da UTI não-natal que acabou indo para Santa Casa. Na época, o Massaferra era o prefeito, o Walter Cury era o nosso secretário de saúde. O Walter me pediu para falar com o Dudu, eu falei, porque o Dudu estava sem estrutura para colocar ali dentro e acabou indo para Santa Casa a primeira UTI não-natal pelo SUS, gratuita de Araraquara. E o que o Dudu falou é importante, porque ele lembra aquela máxima de São Paulo, não existe fé sem obras. Então não basta ter fé, você tem que ter as obras também, senão não... Olha, esse programa tem um sucesso muito grande e aumenta sempre por causa da fé. Exatamente. E principalmente porque a gente está sabendo o que está fazendo aqui. Traz você, traz outros que nós trouxemos aqui, vamos trazer mais, se Deus quiser, para servir de exemplo, né? Para ser holofote para toda essa gente que está caminhando em busca de exemplo, em busca de exemplo. Bom, agora a Zy Barbieri vai falar em nome do seu núcleo familiar, porque os filhos, ela disse, ah, não dá para falar. Então tá bom. Zy Barbieri, vamos ouvir. Oi, estou aqui com a tarefa de falar sobre o Marcelo, sobre o Marcelo, o marido, o Marcelo, o pai. Não, vou chorar, mas nós tivemos aí a inauguração da gota de leite e no dia da inauguração da gota, eu lembrei que foi na inauguração da gota em 93 que nós resolvemos ali que a gente ia ficar junto, depois nós casamos, tivemos nossos filhos e formamos a família, eu, você, o Matheus, o Caio e também veio junto o Nelson e a Isadora. Então, quero dizer que foram, foi já quase 18 anos, foram 18 anos juntos, tive um belo aprendizado na política e aprendi muita coisa com você, aprendi muita coisa com as crianças, com a família, quero dizer que você é um trabalhador, um guerreiro, uma pessoa de palavra, você, quando você assume uma coisa, você vai, batalha para cumprir aquilo que você determina e você consegue, e então, você, quero dizer que você é um ótimo pai para as crianças, um ótimo exemplo para os seus filhos, você dá um orgulho muito grande para a sua mãe, para os seus irmãos, para a sua família, para os seus tios, para os seus primos, e que então você continue de ser assim, essa pessoa, esse marido que você, eu sei que nós temos pouco tempo juntos, mas o pouco tempo que a gente fica é muito gostoso, muito intenso, a gente fica, consegue ter um tempo junto com as crianças, com a família, é muito gostoso, então, parabéns, você continue assim, com esse exemplo de pessoa que você é, e estou mandando também aqui um recado do Matheus e do Caio, para você não ser tão duro com eles como você é, que eles gostam muito de você, que o tempo que você fica com eles, eles gostam muito, mas para você ser só um pouquinho mais maneiro com eles, eles mandaram falar isso, tá bom? Então, um beijão para você, e eu acho que eu vou deixar você por mais quatro anos aí, cuidar da cidade, porque eu acho que você está cuidando muito bem, está fazendo um belo trabalho, está cuidando das pessoas e está cuidando muito bem da cidade, um beijão, tudo de bom. Tudo de bom, né? Faz bem isso daí? Faz. Agora, esse negócio que ela disse que o Enem nome dos filhos fez a reivindicação aí para você ser mais maneiro, é que o pai tem que educar, né? O pai tem que dizer não, é complicado. Sabe quando que você vai melhorar o advérbio de negação que você vai deixar de lado? Quando você for avô. É, pode ser. Aí, meu, aí amolece tudo mesmo porque você não tem a preocupação de educar. é, a preocupação que eu tenho é, mais ou menos, eu herdei do meu pai. Meu pai, eu tinha uma relação muito boa com ele, mas ele era muito duro também com a gente, né? Mas o pai tem que ser, né? É, porque a mãe, ela já é mais flexível, já tem aquela coisa mais do acolhimento que a mãe tem, né? E eu, às vezes, eu tenho que ser meio duro lá com a turma que foi um pouco de limite, né? O baixinho, que é o mais novo, esse, então, eu tenho que ser mais duro ainda porque ele é fogo. Ele toma conta, né? É, se deixar ele... Ô, Marcelo Barbieri, nós vamos ter uma síntese pra realmente cristalizar no seu coração a mensagem do pessoal que te ama aí. Honra a tradição da nossa cidade que sempre teve bons prefeitos. Uma pessoa prova que trabalha, que luta, é um homem incansável. Eu tenho muito satisfação de ser teu amigo, de conversar bastante com você. O Marcelo é um homem de luta. Sempre foi assim e sempre será assim. Quero dizer que você é um ótimo pai pras crianças, um ótimo exemplo pros seus filhos. Um beijão. Tudo de bom. Marcelo Barbieri, gostou do programa? Muito. Adorei o programa. você acabou ouvindo Coisa Boa. Coisa Boa. Coisa Boa. E você trouxe a notícia boa. Essa foi... Araraquara... Coincidiu, né, Pauline? Numa posição privilegiada, né? Não estava programado. Eu recebi a notícia agora, antes da gravação do programa, e fiz questão de trazer pra você aqui. Então, isso é muito bom e eu acredito que Araraquara está aplaudindo porque é bom morar numa cidade e destaque, né? Exatamente. Que está sendo... A gestão está sendo bem avaliada, não por mim, nem pela oposição, vamos dizer assim, mas sim pela... Fird, né? Fird técnicos, né? Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, né? do Rio de Janeiro, que fez o quadro do Brasil inteiro. Exatamente. E colocou Araraquara com conceito A de gestão fiscal. Isso pra nós é muito grande. E é um trabalho de uma confiabilidade muito grande. Muito grande. Tanto que já colocou Araraquara na gestão anterior em primeiro lugar, nas cidades mais desenvolvidas do Brasil, agora colocou na nossa gestão a terceiro lugar, como uma das mais desenvolvidas do Brasil. E isso tudo vem agregar agora como uma das melhores cidades administradas do Brasil. E isso me deixa muito feliz, muito satisfeito com a minha equipe, especialmente o meu secretário da Fazenda, o Roberto Pereira, que tem sido um grande secretário, ao meu ver, tem se dedicado intensamente, junto com ele, o Delorges, o Ricardo, os que cuidam da parte mais da gestão, né? Que são ele, o Luizinho, o Walter, a Regina, o Nino, em suma, todos os secretários têm me ajudado muito, eu sou muito grato a eles, a minha equipe, que é uma equipe muito legal, muito importante, a minha secretária de comunicação, a Fernanda, também está aqui presente, e toda essa equipe que eu tenho e que tem colaborado tanto com Araraquara. Mas aqui, especialmente, os dados da Firjan, que nos colocam com o conceito A de gestão pública, de gestão fiscal, e isso é muito importante, porque a gestão pública tem que ser igual, ao meu ver, a gestão privada. Claro que ela tem um enfoque diferente, mas ela tem que ter parâmetros de gestão que beneficiem a população e que não comprometam a qualidade financeira do município, que é o que nós estamos fazendo, graças a Deus, com a ajuda de Deus, que é fundamental na nossa vida. A prefeitura é uma grande empresa. Uma grande empresa. É a maior empregadora do município, mais de 5.400 funcionários, uma empresa de grande porte, não é fácil você pagar rigorosamente em dia, ou até, às vezes, antecipadamente, o salário de todo esse exército, que é um grande exército, e, ao mesmo tempo, valorizar esses funcionários, que eles merecem todo o meu respeito, Maurício, graças à qualidade dos funcionários públicos de Araraquara, que 98% são de carreira. Menos de 2% são contratados, eventualmente. Todos, a grande, imensa maioria dos meus funcionários são de carreira. E eles são excelentes, na grande maioria. E é graças a eles, também, que Araraquara tem essa gestão que é reconhecida nacionalmente e que eu fico orgulhoso de ser o prefeito de Araraquara. Para mim, é uma honra enorme poder ser o prefeito de Araraquara e poder agradecer, através do seu programa, Paulense, essa oportunidade que me foi dada por mais de 50 mil pessoas que votaram em mim em 2008 e que eu reconheço que, graças a esse carinho, a esse afeto que eu recebo, eu tenho que atribuir dez vezes mais com trabalho, com empenho, com dedicação e, com isso, podendo trazer à população melhor saúde, melhor educação, melhor qualidade de vida, mais esporte, mais lazer, mais cultura, em suma, mais meio ambiente, que é fundamental também, porque Araraquara merece. Araraquara merece tudo que a gente puder fazer por aí. Muito bom, e enquanto o Marcelo falava, o gráfico da Firjan estava mostrando aí exatamente o que representa Araraquara no contexto de mais de cinco mil municípios. Não é brincadeira, é muito gostoso morar em Araraquara. Marcelo Barbeiro, eu estou te entregando a caneta para você assinar no núcleo do sol, como protagonista da história. Você vai colocar o seu nome, porque você faz história e essa história de Araraquara que nós estamos sempre aplaudindo. Muito obrigado, Paulésio, uma alegria ter estado aqui no seu programa, ter ouvido esses depoimentos tão emocionantes para mim, que me tocam tanto, de amigos, da minha esposa, da Zy, de pessoas que me acompanham há muitos anos, que estão comigo, estão me ajudando, e que eu agradeço muito por essas pessoas estarem comigo, porque graças a elas que a gente pode conseguir avançar na vontade de servir o interesse público, de servir a nossa população. E o seu programa tem prestado um grande serviço, porque ele tem colocado aí as pessoas, não me incluo nisso, porque acho que, sinceramente, me sinto até honrado em ter sido convidado por você, mas eu tenho assistido o seu programa e você tem uma qualidade que é exatamente valorizar o que é bom na nossa cidade. É muita gente para falar mal, tem muita gente para criticar, mas pouca gente para resgatar valores importantes. E você tem feito isso no seu programa e é uma coisa importante para a população ver na televisão, ver aqui no seu programa, Polésia Entrevista, pessoas que fazem diferença no nosso dia a dia, na nossa vida. E eu tenho acompanhado o seu programa, o seu programa fica no site do JA, do JA, quer dizer, do Jornal de Araraquara, então a gente pode ver a qualquer momento e isso é muito importante porque você resgata a nossa história. Então, muito obrigado. E é um jeito de combater a violência. Exatamente. Porque violência com violência não adianta, só aumenta o caldo, né? O amor é o antídoto. Exatamente. E é o amor que a gente coloca por aqui, né? Exatamente. Parabéns. Então, Marcelo Barbieri, é um prazer muito grande ter a sua assinatura aí no Sol. O Sol de Anaraquara, você como protagonista da nossa história. Então, por favor, a sua assinatura. e hoje a gente teve um prazer muito grande de trazer aqui o chefe do Executivo, Marcelo Barbieri. Ele, mais do que como prefeito, como cidadão, como gente, como pessoa que é admirada. E a gente teve aqui a demonstração de várias pessoas onde a cristalização da admiração se fez presente. Então, foi muito, muito bom ter aqui a presença do Marcelo Barbieri. Foi excelente saber desse índice, desses gráficos que demonstram o desenvolvimento, o progresso de Anaraquara. Falando assim, progresso, Azir foi estudante do progresso. Foi. Um grande estabelecimento de Anaraquara, né? Um grande estabelecimento. Então, um estabelecimento que tem 87 anos de história e que se renova sempre. Mais uma vez, a gente quer agradecer. Agradecer a Deus por ter nos dado mais uma chance de trazer aqui coisa positiva, de trazer aqui um tema que efetivamente enobrece a nossa população. É bom conhecer os detalhes que compõem a vida daqueles que são protagonistas da história da nossa querida Morada do Sol. Então, obrigado, Senhor, por nos fazer instrumento dessa verdade que é incontestável. O trabalho. O trabalho abençoado. Muito obrigado, Senhor, por essa chance maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto